Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre salário e remuneração. Você sabe qual é a diferença? Salário é o pagamento mensal feito ao empregado pela prestação de serviços firmado em contrato de trabalho. Já a remuneração é a totalidade dos ganhos do empregado, pagos diretamente ou não pelo empregador. A soma do salário contratualmente estipulado, com horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, entre outros. As verbas consideradas como remuneração também podem fazer base para cálculo de 13º salário, férias e rescisões. Vamos ao fato. Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, é preciso que haja uma divisão bem clara entre o que se paga em forma de salário, como o rendimento mensal e o aviso prévio, e o que se paga como rendimento, como as férias e indenizações. Essa diferença é de grande importância, principalmente quando há disputas trabalhistas envolvendo pagamento de salários e remunerações sob litígio, pois para cada tipo de pagamento incide um tipo de pena ou multa diferente. O salário é a contraprestação paga diretamente pelo empregador ao empregado. Normalmente é uma parcela fixa que deriva ou que é fixada no ato da contratação. Ao ser contratado, o empregado fica sabendo de pronto quanto é o valor da remuneração que ele recebe, do salário, desculpe, que ele receberá pelo serviço que ele prestar. O salário difere de remuneração porque esta é composta do salário base, mas as diversas outras parcelas que são pagas. Por exemplo, corjetas. As corjetas são o principal componente que é pago por terceiros. Difere exatamente aí. O salário é pago diretamente pelo empregador ao empregado e a remuneração é composta do salário mais as corjetas e outras parcelas pagas por terceiros. A forma como o trabalhador deve receber os vencimentos é regulamentada. O artigo 463 da CLT, por exemplo, diz que o salário deve ser pago em dinheiro e na moeda corrente do Brasil. Mais uma portaria do Ministério do Trabalho autorizou as empresas localizadas em perímetros urbanos a efetuarem os pagamentos em cheque ou por depósito bancário. A regulamentação prevê inclusive o dia e horário do pagamento. O artigo 465 da CLT determina que este seja realizado em dia útil e no próprio local do trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, exceto quando é efetuado por depósito em conta bancária. Normalmente o salário é pago, foi fixado para ser pago no prazo de um mês, devendo ser pago com prioridade até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Lúcio Flávio Apoliano, e a Auditora Fiscal do Trabalho, Elisabeth Alice Araújo, que eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor, eu tentei explicar um pouco aí no começo do programa a diferença exata entre a remuneração e o salário. Queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa. Bom, a remuneração é um conceito maior do que o conceito de salário, né? O conceito de remuneração é maior do que o conceito de salário. Como você muito bem falou, a remuneração abrange, além do salário, outros pagamentos que são feitos ao empregado. Há título de adicionais, horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, entre outras parcelas remuneratórias. Isso tudo incorporado no salário? Não, o salário é a parte disso. A parte, certo. A parte disso, né? Na verdade, assim, quando é feito o pagamento ao empregado, todas essas parcelas, elas devem ser discriminadas. No contra-cheque do trabalhador. No contra-cheque do trabalhador, exatamente. Além do salário básico, né? Esses outros adicionais, essas outras parcelas que compõem a remuneração. Algumas delas vão ter natureza salarial, outras não. Tá certo? Quer dizer, algumas vão implicar pagamento de tributos, tipo contribuições previdenciárias, IFGTS e outras não. Sindicato entra nesse cálculo também, o pagamento sindicato? Sim, mas entra como um desconto, né? Ele não compõe a remuneração. Na verdade, ele entra como um desconto que é feito, por exemplo, se o empregado é associado a um determinado sindicato, mensalmente ele vai ter um desconto, exatamente, ele vai ter um desconto que é justamente para dar suporte às atividades do sindicato. Agora, ainda que ele não seja sindicalizado, uma vez por mês, uma vez por ano, desculpe, vai haver um desconto no salário dele em determinado mês, no mês de março, no mês de abril, tem um desconto de um dia de salário. Um dia ele vai contribuir para o sindicato, ainda que ele não seja sindicalizado. Não seja sindicalizado, ele vai ter que conviver com isso. Essa contribuição é compulsória. O trabalhador, ele entende esse contra-cheque? Você faz visita nas empresas, deve já ter conversado a respeito disso. Ele entende aquelas coisas todas que estão lá estipuladas? Muitas vezes não. Às vezes confunde o próprio trabalhador. É verdade. É importante a gente salientar também que compõe a remuneração parcelas que não são pagas nem pelo empregador, como, por exemplo, uma gorjeta. A gorjeta é paga. Isso compõe a remuneração. Compõe remuneração também. Certo. Ela é paga, por exemplo, num restaurante, pelos clientes. Tanto aquela gorjeta que consta do pé da nota, aquela que é quase compulsória. Que são os 10% que a gente paga automaticamente. Quase compulsória, embora a gente saiba que não seja obrigatória, como a gorjeta que é paga espontaneamente pelo cliente. Alguns restaurantes, alguns estabelecimentos, usam aquele sistema da caixinha, né? Que soma de todos e rateia igualmente entre os garçons. Isso vai constar também na remuneração, inclusive com reflexos no FGTS. Bacana. Qual é a função exata de uma auditora fiscal do trabalho, para a gente entender? É a fiscalização das empresas no regime da consolidação das leis do trabalho, né? Muito voltada para a fiscalização de FGTS, mas também prioritariamente registro de empregados, que é a assinatura da carteira, a jornada, a questão salarial também. E vocês fazem visitas sem avisar, chegam de surpresa. É, as visitas são a qualquer hora do dia ou da noite. Teve empregado trabalhando, isso porque as fiscalizações de jornada têm que ser feitas no horário noturno, né? Tem muitas profissões que são 24 horas, tem porteiro, tem indústrias de alimentos que trabalham à noite também. Não trabalham à noite, é a questão extraordinária, né? Do turno ininterrupto e mesmo da sobrejornada, do trabalhador que trabalha, além da sua jornada na construção civil, que é uma coisa que traz muito risco ao trabalhador, aumenta os índices de acidente de trabalho. Então a gente tem um cuidado especial dessas fiscalizações de jornada, nesse tipo de atividade, para evitar que a fadiga leve a algum acidente. Verdade. Nesse teu tempo de experiência, os trabalhadores já estão mais conscientes dos seus próprios direitos ou não? Estão. Estão? A gente nota que houve uma... E cobram de que forma? Porque eu acho que existe ainda uma resistência e medo de perder, inclusive, o emprego, né? Ou não? Existe um medo grande de perder o emprego, agora eu acho que o trabalhador hoje, ele já se empoderou mais, ele está mais consciente. Eu acho que o próprio mercado de trabalho, como o mercado brasileiro melhorou, se expandiu, ele tem uma mobilidade maior para mudar de emprego. Se ele for especializado, ou seja, se ele tiver uma formação um pouco diferenciada, dificilmente ele vai ter dificuldade de arranjar outro emprego. O que tem mais medo é aquele trabalhador menos qualificado. A informação ainda é o grande segredo, né? É o grande segredo. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre salário e remuneração. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. A jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos. E hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão, que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entra em conflitos, valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Doutor, aqueles adicionais de salário para a compra de alimentos, o transporte escolar e outras coisas que vêm previstas no salário do trabalhador e vêm inclusive no contra-cheque, ele entra como remuneração também? Bom, para alimento, você disse, para o alimento do vale-refeição. O vale-refeição e o vale-transporte. O vale-refeição para a alimentação do trabalhador. E o vale-transporte para que o trabalhador se desloque de casa para o trabalho e vice-versa. As empresas, elas devem se filiar ao programa de alimentação do trabalhador, ao PAT, para que essa verba que é fornecida a título de vale-alimentação, como auxílio à alimentação, não configure salário. Porque se ela fornecer somente o dinheiro correspondente, e não estando filiada ao programa de alimentação do trabalhador, aí ela vai configurar como sendo salário mesmo. Então, ela tem que ter esse cuidado. E o vale-transporte, não. O vale-transporte é uma obrigação legal, existe um desconto que é feito no salário do empregado, 6%, e a complementação restante do valor do transporte é feita pela empresa. Isso aí não configura como verba salarial. Existe uma prática, eu vou falar comum, espero que não seja, espero estar enganado, de expular o salário na carteira, no valor, e ser pago outro, às vezes maior e às vezes menor. E se é tipificado de alguma forma, é ilegal, claro. É, é ilegal. O que deve ser anotado na carteira e que deve ser pago ao empregado, que deve servir de base para os recolhimentos previdenciários de fundo de garantia, é o salário real do empregado. Aí está havendo um ilícito trabalhista, um ilícito, a empresa não está agindo dentro do que o ordenamento jurídico determina, especifica. Então, nessa situação, existe uma irregularidade. Então, por exemplo, uma hora extra que for calculada para esse empregado vai ser calculada somente com o salário formal, digamos assim. O salário informal não vai compor a base de cálculo do adicional noturno, do adicional de periculosidade ou insalubridade, se houver, do adicional de horas extras. Então, essa prática existe. Ninguém pode dizer que não existe, nem que as empresas existem. Mas ela está sofrendo o risco tanto de ser autuada pela Superintendência Regional do Trabalho, como futuramente o trabalhador ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, requerendo os seus direitos com base nessa remuneração que era paga por fora, digamos assim, informalmente. Isso é comum nessas fiscalizações, vocês encontrarem? É, e atualmente nós estamos trabalhando muito com fiscalizações planejadas. E o planejamento vai muito em cima disso que a gente chama de fraude. É o grupo especial de fraudes. E a gente consegue, inclusive, fazer o levantamento do débito do FGTS retroativo a esses valores pagos por fora. Que é exatamente para coibir e fazer com que o empregador realmente sinta que ele não pode passar anos a fio uma remuneração que faz parte do direito do trabalhador, aquele FGTS, que por vezes esses valores pagos a título de comissão são maiores do que o salário do trabalhador. Sim, do que o salário, muitas vezes. Muitas vezes, muito maiores. Então ele tem uma perda muito grande, principalmente na questão do fundo de garantia. Então está sendo feito hoje o grupo especial, faz o levantamento do débito retroativo, além dos autos de infração cabíveis. E cada vez mais com a análise dos livros contábeis. É feito realmente uma vistoria completa na contabilidade da empresa para descobrir qual é a conta que estava saindo aqueles valores que são pagos, entre aspas, por fora ao trabalhador. Fato esse que eu acho que vai ser facilitado com a criação, vai ter a nova folha de pagamento. Olha, ela vem diferenciada agora. É mais informatizada. Vem informatizada. Cada vez mais a fiscalização está, com essa questão da informática, né? Isso é importante. Tem informações de vários bancos de dados. E vai ter mais um agora muito importante, que é essa folha de pagamento eletrônica. A previsão é para esse ano ainda? Eu não sei para quando está previsto, mas os cursos de formação dos profissionais da área já estão acontecendo. Já estão sendo capacitados, né? Já estão sendo capacitados. Doutor, quais são os prejuízos que o trabalhador tem nesse caso de receber o dinheiro por fora? E como a gente falou aqui, muitas vezes, esse por fora é maior até que o salário. Que tipo de prejuízo ele tem? É justamente como a gente estava falando. Por exemplo, se é pago por fora, quando ele for receber o décimo terceiro salário, por exemplo... Vai ser naquele que está na carteira, né? Vai ser só pelo que está na carteira. Quando ele for receber as férias, vai ser só com base no que está na carteira. Quando for receber a rescisão contratual, os direitos, quando o contrato for rescindido e ele for receber os direitos decorrentes da rescisão, vai ser com base só no que está na carteira. O fundo de garantia dele, o FGTS, que é aquela poupança que o empregado tem durante todo o seu contrato de trabalho, 8% da sua remuneração é recolhida em uma conta chamada Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que ao final do contrato ele vai sacar. Esses 8% vão ser calculados em cima de quê? Somente do salário formal ou do salário informal e do por fora? Só do salário formal. Então, ele está sofrendo uma série de prejuízos. A gente está falando aqui de FGTS. É importante frisar que o trabalhador deve ficar atento ao saldo do FGTS também para ver se está sendo depositado todo mês. Sim, o trabalhador tem acesso, junta a caixa econômica, recebe em casa uma correspondência. Recebe em casa a correspondência e caso não venha a receber, é justamente, deve procurar a Caixa Econômica Federal no sentido de observar se os recolhimentos estão sendo feitos mês a mês. Pode buscar ajuda lá na Superintendência Regional do Trabalho também, junta aos fiscais, com desconfiança de que meu FGTS não está sendo recolhido. Aí a Superintendência vai na empresa, verifica, determina o recolhimento. Bacana. Esse trabalho do que se sente lesado em alguma circunstância, como esse do FGTS, ele deve procurar a Justiça do Trabalho de que forma? Ou na fiscalização mesmo ele já pode fazer a denúncia? Na fiscalização ele pode fazer a denúncia, funciona de manhã. Agora, com relação ao fundo de garantia, o não depósito, essa fiscalização já é feita eletronicamente. Na realidade, a Superintendência já sabe quais são as empresas que não estão depositando e ela vai de acordo com o porte da empresa fazendo as fiscalizações, mas já é feita eletronicamente. Agora, uma coisa importante que eu queria salientar é a questão do desconto irregular em salário de trabalhador, que essa sim é uma irregularidade comum. Qual é o tipo de desconto? Por exemplo, desconto, a trabalhadora trabalha numa loja de shopping e a empresa obriga aquela trabalhadora a vestir aquela marca. Muitas vezes uma marca cara... E ela vai ter que pagar por aquilo. E ela vai ter que pagar por aquela roupa que ela é obrigada a utilizar no ambiente de trabalho e aquilo é descontado do salário dela. É totalmente irregular esse desconto. E vem especificado como no contra-cheque, nesse caso? Não, não vem. Não vem. Ele vem normal, você assina que recebeu aquilo, mas... São despesas avulsas, ou às vezes não coloca nada. E ela é obrigada e isso não pode acontecer. É ilegal. Ficar atento, então. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de fato de direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa de fato de direito, hoje falando sobre o salário e remuneração, mas eu começo esse bloco falando de uma pesquisa divulgada pela instituição que defende os direitos dos trabalhadores em todo o mundo, onde o Brasil foi classificado como intermediário entre os piores lugares para se trabalhar. O país recebeu nota 3 em uma lista que vai de 1 quando existem eventuais violações dos direitos do trabalhador, a mais 5, atribuída a países que não têm garantia nenhuma de direitos devido à quebra de Estado de direito. O Brasil aparece junto a nações como o Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal, Bolívia e o Paraguai. O relatório chamado de Global Rights 2014 avaliou nos últimos 12 meses violações trabalhistas e a forma com que os direitos são respeitados e protegidos em 139 países. A gente ficou bem colocado, acredito eu. É, ficou na zona intermediária, né? E realmente no Brasil existe uma legislação protetiva, né? Existe uma legislação protetiva aos trabalhadores, né? Uma legislação que já conta aí com mais de 50 anos, né? Do início do século XX, da primeira metade do século XX, né? E essa legislação, de uma certa forma, ela é atualizada por intermédio dos acordos e convenções que são celebrados entre os sindicatos, né? Das categorias profissionais e das categorias econômicas, das categorias dos empregados e das categorias dos patrões, né? Então, existe uma espécie de atualização, né? Trazendo para a realidade, seja a realidade regional em termos de lugar, seja a realidade cronológica em termos de templo, né? Para modernizar, digamos assim, essa legislação por intermédio disso. Então, e além disso, no Brasil nós temos órgãos voltados justamente para essa implementação, para essa execução legal trabalhista, né? Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho agindo de forma preventiva e a Justiça do Trabalho já agindo de forma, em um momento posterior, né? Quando o empregado não conseguiu de forma alguma resolver aquela situação, ele busca a Justiça do Trabalho, mas essas atividades todas voltadas para o trabalhador, né? Todas voltadas para a proteção do trabalhador e para a implementação da legislação trabalhista, né? A garantia dos direitos, concorda? Concordo. Que a gente está numa posição bacana. Houve avanços, né? Concordo, acho que houve avanços. Eu acho que a legislação brasileira, ela tem um lado social muito importante. Quais são as críticas que a gente faz? As críticas que a gente pode fazer é mais em termos tributários, mesmo que em termos trabalhistas. É a questão da folha de pagamento ser onerada com alguns tributos. Que é uma coisa que prejudica o próprio direito do trabalhador, porque talvez a empresa pudesse até contratar mais pessoas. Eu conheço gente que nem lê contra chego para não ver isso aí, por exemplo, porque é revolta. Mas como tem alguns tributos que incidem sobre a folha, isso leva até a irregularidades, a um empregado sem carteira assinada, poderia avançar nesse sentido. Retirar alguns tributos que incidem sobre folha de pagamento. E também eu acho que dá um suporte maior a essa representação sindical. Eu acho que os sindicatos poderiam avançar mais, as convenções poderiam avançar mais, os acordos coletivos de trabalho, se fosse dado um maior apoio, uma força maior para esses sindicatos. O fato da gente estar registrando aqui no Ceará especificamente, um grande número no aumento de postos de trabalho, de carteira assinada. Isso é um bom sinal de forma geral? Está sendo respeitado, por exemplo, o direito do trabalhador mesmo, com tanta contratação? É um bom sinal. Sempre que o mercado melhora em termos gerais, é uma coisa até assim lógica. Se o trabalhador tem acesso a vários postos de trabalho, ele não vai ficar num que está... Informal, por exemplo, sem carteira assinada. Informal e regular, que o está prejudicando. Ele vai preferir um posto de trabalho que esteja com tudo regular. E o empregador também vai ver que está perdendo trabalhadores que estão qualificados, que trabalham bem, porque ele não está cumprindo a legislação. Isso leva a que a legislação seja mais respeitada. Bacana. Doutor, quem essas empresas que dividem com os funcionários o lucro, a participação nos lucros, isso entra como o quê no salário, no contra-cheque? A participação nos lucros, ela é desvinculada do salário. Certo. Ela não entra em décimo terceiro? Não, ela não entra. Então, naturalmente, se a empresa der o lucro, o lucro vai ser particionado com os empregados. Isso é feito por intermédio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, junto com o sindicato. Se estipula quanto é que vai ser, o percentual que vai ser repassado aos empregados e tudo mais. Certo? Então, na verdade, o empregado é beneficiado com o lucro da empresa. Porque, na verdade, a empresa não pode dizer, olha, eu não dei o lucro esse mês, por isso eu não vou te pagar. Porque o risco da atividade é totalmente do empresário, é totalmente do empregador. Então, numa situação como essa, dizer assim, ah, eu tive prejuízo, portanto, eu não posso lhe pagar. Isso não existe. E aquele décimo quarto salário que a gente vê, vê até décimo quinto salário em algumas empresas, também é totalmente por fora. É remuneração nesse caso? Não, nesse caso aí, ele se assemelha à questão... Aí a gente tem que ter muito cuidado, porque ele está muito... É meio complexo. É meio complexo. Ele é muito assemelhado ao décimo terceiro salário. Certo. Que em outro momento no passado funcionava dessa forma. Não existia uma lei que tratava do décimo terceiro salário. Apenas a prática de as empresas pagarem isso levou à criação de uma lei, nesse sentido. Então, é possível que haja uma interpretação no sentido de, como é uma semelhança com o décimo terceiro salário, aí haja incidência de tributos. Isso também é uma forma até que desestimula um pouco as empresas a fazer esse tipo de benefício para o empregado. Esse tipo de bonificação para o empregado. É até a ideia de que, sei lá, de uma forma indenizatória, uma forma de um prêmio, alguma coisa assim, um abono qualquer, que fosse desvinculado dessa natureza salarial justamente para estimular, talvez fosse uma boa ideia. Ok. Muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. E não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa De Fato e de Direito, devendo dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail é o defatuededireito.trt7.jus.br. Anote o telefone também. É o 85, que é o DDD de Fortaleza, 33889426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site trt7.jus.br. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.